E veja só, Luiz, na madrugada deste sábado, uma caminhonete da Receita Federal colidiu contra um caminhão na rodovia Washington Luiz, aqui em Araraquara. Os veículos estavam trafegando no sentido capital interior e próximo ao posto Pau Seco, na saída do acesso Heitor de Souza Pinheiro, a caminhonete atingiu a traseira do caminhão carregado de laranjas. Apesar do grande estrago, principalmente na caminhonete, ninguém se feriu. A polícia rodoviária esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. A polícia civil agora vai tentar investigar as causas do acidente.